E a nossa bonitinha e competente Carol Santos, a melhor nutricionista do planeta, está aqui. Ela pensou em receitas de sucos super calibrados para você se dar bem e aproveitar ao máximo esses dias de festa e muito agito. Fala bonitinha. Tudo bom, mãe? Eu posso dar a notícia em primeira mão? Você deixa? Lógico. Então tá. Eu vou ser tio-avô de uma menina. Você vê? Que parece um caroço de azeitona, mas tem uma menininha aqui dentro. Agora vou fazer um casalzinho. Nem fala, né? Que coisa boa, né? Nem fala. Eu acho que para a mãe, para o pai, tanto faz, né? Menino ou menina, mas... Ah, peraí, um casalzinho? É, bonitinho. Agora o Lipe vai ter uma amiguinha, se eu quiser. Legal, meu amor. Bom, vamos lá, Carol. O primeiro suco é o suco creme, energia, vitaminado. Isso. Que na verdade é ideal para você que quer cair na folia, né? É uma coisa meio... Exatamente. Enfim. Isso, exatamente. O que vai dar esse gás todo? Bom, primeiro lugar, vamos falar sobre os ingredientes, né? São sucos muito fáceis, práticos, né? De serem feitos. Então, primeiro, é o suco de uma laranja, que vai nesse suco. Um quarto de abacate, então metade da metade. Previamente temperado com limão e mel a gosto. Um quarto de abacate, uma unidade de banana, baixa tonilicidificador. Esse suco, ele tem vários nutrientes que oferecem energia, né? Então, aqui vamos comentar de cada um. Primeiro, a laranja e o limão, né? Que tá aí junto do abacate, são fontes de vitamina C. Vitamina C é um maravilhoso antioxidante, inclusive também fortalece, né? Nosso sistema imunológico, até para evitar gripes resfriadas no momento de festa, né, Rony? Porque daí ninguém merece, né? A gente tem que curtir e saudável. Lógico. O abacate, o abacate, ele tem, ele é altamente energético por ter gordura na composição, mas é uma gordura maravilhosa, gordura mona insaturada. E tem glutationa. A glutationa é um antioxidante muito importante para a saúde do fígado. E lembrando que no carnaval, normalmente... Por isso que tem aquele negócio de glutamil, não sei o que, é por isso aquele exame que faz? Sim, sim. Tem TGC, TGP. Sim, é, o TGC, TGP e GamaGT são para avaliação do fígado, né? A glutationa, não, é um outro, é uma outra coisa, é uma enzima, é. Mas ela é maravilhosa nesse caso, é uma outra coisa nesse caso. Mas a glutationa, ela está presente nesse abacate e o que acontece? Ela é um antioxidante que ajuda a proteger o fígado. Então, aí, lembrando que no carnaval as pessoas fazem excessos alimentares, muitas vezes, e de bebida alcoólica, onde o fígado fica mais congestionado, né? Então é importante a gente pensar também na saúde do fígado. Logicamente que o mel é um carboidrato, né? É super energético, de alto índice glicêmico. E a banana, que também tem carboidrato que vai dar energia. E também tem vitamina B6, que melhora o humor. Então, para você ficar bem feliz e passear no carnaval. B6, melhor o humor. Melhor o humor. Com certeza. Olha, tem uma pessoa que eu vou encher de vitamina B6, viu? O próximo suco, cara, eu acho que vai ser ideal para quem tiver dado aquela busadinha, né? Exatamente. Que é suco antioxidante. Esse suco, Anne, é uma delícia. É muito gostoso. Esse suco, ele vai... Primeiro, antioxidante. Por que antioxidante? Porque ele é muito indicado para pessoas mais estressadas, pessoas ou que têm alguma doença, ou pessoas que tomam muito remédio, pessoas que se alimentam muito mal, né? Porque o que acontece? Uma má alimentação, o estresse, leva a um processo de estresse oxidativo no nosso organismo, né? Uma doença, obviamente, principalmente, falando. O estresse oxidativo, o que que é? É quando há um aumento da produção de radicais livres, que seria um exagero, logicamente. Não um aumento, mas exagerado. E a gente precisa de antioxidantes para combatê-los, né? Porque o excesso de radicais livres, ele leva ao envelhecimento precoce, ele leva a doenças, né? Especialmente câncer, enfim, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Então, o que que tem aqui nesse suco, né? Aqui tem... Aqui. 15 unidades de framboesa congelada, porque a congelada é prática de ser encontrada. Não tem mais essa quantidade, porque eu já comi mais da metade, tá certo? É muito gostoso essa framboesa. 5 bagos de uvas rosadas, lembrando que quanto mais rosada a uva, melhor, mais flavonoides, né? Pode adoçar, né? A gosto, com sucralose, 150 ml de água gelada. A sucralose. Ou estévia, também se preferir. Baixa no liquidificador e toma, né? De preferência. Lembrando que todos esses sucos aqui que a gente tá falando, o ideal é tomar logo depois do preparo, né, Rony? Pra gente evitar a perda de alguns antioxidantes. Exatamente, especialmente de vitamina C. Então, o que que acontece? A framboesa, ela tem vitamina C também, que ajuda como antioxidante, e tem ácido elágico, que protege o nosso organismo contra o câncer. E as uvas rosadas, né? Tem flavonoides aí, com ação antioxidante, anti-inflamatório, vasodilatadora, enfim. Que ajuda a combater, né? Especialmente a ação antioxidante, combater esses radicais livres, reduzindo o risco de câncer e doenças cardiovasculares, entre outras doenças que a gente comentou. Então, já começar a tomar, né? Mas, essas framboesas congeladas a gente encontra já nos mercados mesmo, né? Normal, né? Especialmente nos mercados maiores, empórios, é fácil de encontrar. É que a gente não tem tanto hábito aqui no Brasil de consumir as berries, né? As frutas vermelhas. Tem todas plantadas em casa. É uma delícia, né? Então, a gente tem que estimular mesmo também, porque elas são maravilhosas. Bom, o próximo é um suco de vitamina C, para quem pode, eventualmente, estar com a imunidade baixa, né? Isso. Com a resistência baixa. Melhor antes do que depois. Com certeza. Aqui, só lembrando que o suco antioxidante fornece 22 calorias por copo, tá, Rony? Perfeito. E o suco de vitamina C. O suco de vitamina C vai várias frutas, fontes de vitamina C. Então, o que que vai? Uma laranja. De preferência, você pode bater o bagaço da laranja junto, porque o bagaço da laranja tem bastante pectina, que é um tipo de fibra que queela metais tóxicos no nosso organismo. Então, ajuda também a desintoxicar. Cinco unidades de morangos e uma fatia média de abacaxi. 200 ml de água e adoça, se necessário, né? Bate no liquidificador e toma, no máximo, em 10 minutos, né? De preferência, o mais rápido possível. Essas frutas são fontes ótimas, fontes de vitamina C. A vitamina C tem várias funções no nosso organismo. Dentre elas, o fortalecimento do sistema imunológico. Ajuda a amenizar os efeitos histamínicos de alergia. Então, ajuda também a combater quadros alérgicos. Ajuda a melhorar a absorção do ferro. Então, melhora também o tratamento, ajuda no tratamento de anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Ajuda no tratamento na pele, na saúde da pele, porque ajuda na formação de colágeno. E fora, são antioxidantes maravilhosas, né? Retardando o envelhecimento, reduzindo o risco de doenças. Esse suco tem uma média de 100 calorias por copo e fornece 100 miligramas de vitamina C. Lembrando que a necessidade diária para uma mulher adulta é de 75 miligramas e para um homem adulto é de 90 miligramas, tá? Então, um copo só, desde que tomado logo depois do preparo, já vai fornecer a quantidade diária de vitamina C. Você imagina se tem a cerola aí? Que, na verdade, tem o maior índice de vitamina C da natureza. Ou seja, duas equivalem a uma grosa de laranja. Sim, exatamente. Duas berrizinhas daquela. É. Aí o cara vai ficar com o quanto de... Né? Bastante. E pra você, bonitinha, que tá tendo quase um ataque de loucura, porque vai ver o seu bloco preferido no carnaval? Calma. Carol, passa a receita desse suco calmante, esse que tá aqui. Olha, esse suco calmante, ele é maravilhoso, porque ele serve também... Pra aquelas pessoas que já sofrem de insônia, que sofrem de ansiedade, ele ajuda bastante. O que que vai nesse suco? Uma unidade, na verdade, a polpa de um maracujá, né? Pode ser o doce quanto o azedinho? Pode ser, tanto faz. É que o azedo é gostoso a gente comer mais puro, né? É. O azedo, o desculpa, o doce. O azedinho, mas tanto faz. Meia folhinha de cidreira, ou mesmo, quem não tiver a cidreira, pode fazer um chá em fusão. Então, lembra assim, coloca 150 ml de água previamente fervida e duas colheres de chá da folha seca, né? De cidreira, da erva seca. Aí você coloca essas duas colheres de chá na água previamente fervida, deixa lá 5 a 10 minutos, depois põe em gelo, né? Pra esfriar e esfriar, e depois você bate junto com o maracujá e com as duas folhas de alface, né? Vai alface também? Vai também alface. Aí que tá. Vai bater tudo no liquidificador e tomar. Esse suco você pode tomar final da tarde ou à noite antes de dormir. Qualquer alface? Alface lisa. Quanto mais verdinha a alface, melhor, Rony. De preferência. O maracujá é um ótimo sedativo, né? A cidreira também tem um excelente calmante. Vou só lembrar o seguinte, pro resto do Brasil, isso pode ser capim limão, pode ser capim santo, pode ser chá de estrada. Tem cidreira. Pra gente aqui é cidreira. Sim. E o alface, que tem uma substância, que tem um sabor meio amargo, que dá um efeito relaxante, né? Que chama lactulina. Então é bem legal. O alface, inclusive, tem até cremes, né? Essa é lactulina, porque é lactuca. É, é muito legal. Então consumir à noite é bárbaro, né? À noite. Exatamente. Final da tarde ou à noite. É, relaxa bem. É pra ver o bloco na rua que eu tô falando. Aí não, nesse momento não, né? Não necessariamente. O calmante é legal pra depois, precisa acalmar bem e relaxar. E dormir bem gostoso. Carol, meu amor, muito obrigado mais uma vez. Essa é a nossa querida amiga e parceira, impecável nutricionista, está conosco de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras, no quadro Nutrição e Saúde, ensinando a você a se alimentar corretamente, a levar a sua vida com qualidade quando o assunto é alimentação. E precisamos escolher, né, o nome desta bonitinha que tá aqui, né? Ah, vamos, estamos pensando. É, não sei, mas... Tantos nomes lindos. Está lançado aqui o concurso para escolher o nome. É muito difícil, tem muito nome bonito, né? Nossa, só pra escolher o nome do meu. 3.200 nomes, eu vi. É, imagina. É uma loucura. Mas parabéns, meu amor. Pode deixar. Obrigada, Vivone. Obrigada, eu mesmo. Essa é a minha queridinha, Carol Santos, está à sua disposição, posso agendar uma consulta com ela pelos seguintes telefones. 2276-5413. 2649-0682. 5594-4919. E pelo site tão bonitinho, www.nutrisantos.com.br. Obrigado, amor. Obrigada, Vivone. Fica com Deus. Um ótimo carnaval. Pra você também. Sem ser quarta de cinzas a outra, a gente se vê. Isso. Beijo, amor. Obrigado. Obrigada.